Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora da condenação do Fernando Collor por corrupção na Lava Jato, meu amigo. Isso aqui não é corrupção da época que ele era presidente, não. É corrupção entre 2010 e 2014, durante o governo Dilma, em que ele foi acusado de corrupção na Lava Jato. É todas aquelas coisas que tinham provas tendenciosas e coisa e tal, que não, que foi tudo prova obtida de formas por delação premiada, que é um absurdo, que o Moro forçou a barra e não sei o que lá, pois é, pro Collor valeu, cara. Olha só que coisa. Estão condenando o cara a 33 anos de cadeia, sendo que o benefício que ele teve aqui, meu amigo, foi muito menor que o benefício do Lula. O Lula ganhou lá o triplex no Guarujá, ganhou o sítio de Atibaia, ganhou mais um monte de coisa. O cara aqui parece que teve só uma mudança de bandeira numa distribuidora e coisa e tal. Vamos entender esse assunto. Afinal, o Collor merece ser condenado? Lógico que merece, né? Só o que o cara fez quando ele era presidente, ele merece tudo de ruim que aconteceu na vida dele. Aquele confisco da poupança, meu amigo, se você não viveu essa época aqui do Brasil, que bom. Que bom que você não viveu essa época aqui do Brasil. Enfim, merecer ele merece. Agora, a hipocrisia do STF está impressionante. É o que eu falo pra vocês. A minha visão dessa história, eu não sei, posso estar errado, não tenho evidência nenhuma disso. A minha visão dessa história é que alguém tá com alguém na mão, né? Aquele negócio da vaza jato ali, tem alguma mensagem de alguém que alguém tem que, na hora de mandar, olha, quero que condenem fulano e coisa e tal, e o fulano é condenado. Eu não sei não. A impressão que eu tenho é alguma coisa nesse sentido, porque é muita hipocrisia, cara. Essa notícia foi sugerida por Ambatucã, Ambatucã, Ambatucã e Rodrigo Américo Saize e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o STF já formou a maioria pra condenar o Collor por corrupção e lavagem de dinheiro. O placar neste momento está 6 a 1, já votou a maior parte dos ministros do Lula, do lado do Bolsonaro. O André Mendonça votou a favor, mas votou a favor com uma pena menor, né? Diz que o cara era culpado, mas não era culpado daquilo tudo ali, mais razoável. E o Nunes Marques votou contra. Então os dois votos que destoaram foram esses dois. O resto da galera, Alexandre de Moraes, Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Esse pessoal todo, meu amigo, eu não sei o que o povo tem, o que aconteceu de 2018 pra cá. Foi algum momento em 2019, na época da Vaza Jato, alguma coisa apareceu que esse pessoal mudou de posicionamento de uma forma. Enfim, o que aconteceu? Falta ainda o voto dos dias Toffoli, Rosa Weber e Gilmar Mendes, mas a verdade é que a essa altura não faz mais diferença. Já tem 6 votos pra condenar o cara. Então, em terminando esse julgamento, ele deve ser condenado e daí deve perder o mandato dele. Eu não sei se ele tá com o mandato de senador ainda. Deve perder o mandato, deve ser preso e coisa e tal. Vamos ver como é que vai acontecer isso daí. Agora, qual que é o caso aqui? Vamos entender o que é o caso, né? O voto tá aqui, ó. Em seu voto, o ministro Edson Fachin, que foi o relator da ação, afirmou que o conjunto de provas produzidos pela acusação é sólido e confirma o controle exercido por Collor sobre a presidência e as diretorias da BR Distribuidora. Aí você fala assim, caramba, como que o Collor tinha controle sobre a presidência e as diretorias da BR Distribuidora, né? Se quem nomeava isso daí era a Petrobras, que na época era controlada pela Dilma. E, né, como é que pode o STF achar que o Collor conseguia fazer corrupção na Petrobras? Mas a Dilma não tem nada a ver com isso? A Dilma não fez nada? A Dilma não tava lá? Como é que pode essa história? Que coisa estranha essa história, não é mesmo? Enfim, segundo sua excelência, documentos apreendidos e o controle de trocas de mensagens e e-mail somado aos depoimentos de colaboradores premiados. Então, aquele negócio de colaboração premiada que não valia na época do Lula. Não, aquilo ali foi o Moro que forçou as pessoas a fazerem delação. Aquilo ali não vale. Lula, pô, suspeição. Não pode não. Mas agora pro Collor vale. Pro Collor não tem problema nenhum, vale mesmo, né? Confirmam que o parlamentar tinha informações profundas a respeito de negócios firmados pela empresa. E essa influência... Peraí, tinha conhecimento ou tinha influência? Mas, enfim. Viabilizou a assinatura de quatro contratos da UTC Engenharia com a BR Distribuidora para a construção de bases de combustíveis, pelos quais o então senador teria recebido 20 milhões como contrapartida por intermédio de Bergamache. Ou seja, é o procedimento padrão da época da Lava Jato. É o procedimento que fez com Lula, que fez com tantos outros réus da Lava Jato que já haviam sido condenados, mas que por algum motivo o pessoal voltou todo mundo atrás, né? Enfim, é uma condenação justa? Cara, é o que eu falo pra vocês. O Collor, depois do que ele fez na presidência da República de confiscar o dinheiro das pessoas, ele merece tudo de ruim que ia acontecer na vida dele. Eu não vou defender Collor de Mello. Agora, o que me parece estranho aqui é justamente a hipocrisia da diferença das coisas, né? Com o Lula, não, não vale. Foi exagerado. Claramente estava sendo perseguido e coisa e tal. Com o Collor, não. É, olha só, estava aqui, tem as provas todas, teve a delação premiada, teve os colaboradores, depoimentos de colaboradores premiados, então é isso daí. Tem mesmo que botar o cara no xadrez, né? E o curioso, vocês sabem, é que o Collor é um grande inimigo político do Renan Calheiros. O Renan Calheiros e o Collor são grandes inimigos lá em Alagoas, né? E não seria estranho imaginar que esse tipo de condenação aqui foi um recado pro pessoal do Ciro Nogueira, por exemplo, o Ciro Nogueira, o Arthur Lira, o pessoal todo envolvido na política do PL, do PP e coisa e tal, tinha nomes girando em torno desse negócio da Lava Jato também, vocês lembram disso, né? Ou seja, não seria impossível imaginar que isso daqui, na verdade, é um alerta pra essa coisa. Por quê? Porque o próprio Collor, ele apoiou o Bolsonaro na última eleição em 2022, né? E esse talvez tenha sido o crime que acabou condenando ele, né? Ou seja, o que levou o pessoal a cometer isso daí pode ter sido justamente o fato dele ter apoiado o Bolsonaro e o STF agora quer dar um recado ao pessoal que apoia o Bolsonaro dizendo, olha só, agora a gente vai condenar o lado daí, não interessa. Ah, mas tem menos evidências, tem menos provas do que tinha no caso do Lula. É, mas não interessa, agora a gente vai condenar. Ah, mas e a prescrição e decadência do que aconteceu? Ah, não, mas isso é detalhe, isso a gente resolve aqui, já tá correndo o processo aqui no STF, então não tem esse papo de prescrição e decadência, não, vamos condenar mesmo, vamos botar na cadeia, né? Enfim, é uma situação realmente complicada isso daqui, meio que evidencia isso daí. E o ponto é esse, né? O que eu falo pra vocês. Qual que é o recado que eles estão dando aqui? A minha visão é essa, eles estão dando um recado pro pessoal da oposição, que olha só, a gente pode achar que, vamos achar alguma coisa aqui na Lava Jato pra incluir vocês, não conseguimos achar nada contra o Bolsonaro, mas a gente consegue, de repente, achar contra o Ciro Nogueira, contra o Valdemar da Costa Neto, contra o Arthur Lira, sei lá, contra mais quem ali nessa história, né? Enfim, isso é uma coisa. A outra coisa que eu vejo nisso daqui é justamente a política regional de Alagoas, né? O Collor de Mello, como eu falei, é inimigo do Renan Calheiros. O Renan Calheiros tá muito bem posicionado nessa nova estrutura de controle do Estado brasileiro, nesse governo Lula, nessa elite aristocrática socialista brasileira, ele tá muito bem posicionado. E aí é uma coisa que eu vejo pra vocês, que eu falo pra vocês, que eu não sei, né? Eu fico com essa pulga atrás da orelha, eu não sei se é verdade não, tá? Não tenho nenhuma evidência disso. Mas a visão que eu vejo disso daqui é que em algum momento ali em 2019, quando vazou aquelas mensagens da Vaza Jato, a grande coisa é isso, tem muito mais coisa da Vaza Jato ali do que a gente ficou sabendo na televisão, né? Houve, inclusive, um cuidado muito grande na hora de divulgar essas mensagens. Eu fico me perguntando se, nesse episódio da Vaza Jato, também não vazaram informações de conversas dos ministros do STF. E daí, esse pessoal, esse grupo que tá no poder agora, usou isso para chantagear os ministros do STF pra tomarem as decisões que acabaram sendo tomadas ao longo deste tempo. Eu fico me perguntando se não é isso. Na boa, porque se você parar pra pensar, o STF vinha tomando decisões consistentes com a Lava Jato, né? Acreditando na Lava Jato. Entendia que o governo Lula era um governo ruim pro Brasil, né? Quando foi em 2019, eles liberaram o Lula, mas isso eu esperava, tá? Porque esse negócio de manter o cara na cadeia era muito feio e coisa tal, liberaram o Lula. Mas o que eles fizeram depois disso, em 2020, 2021, que foi tornar o Lula elegível, aquilo ali, tiveram que fazer uma mudança tão grande no posicionamento dele, eles tiveram que mudar tanta coisa no que eles pensam, que eu fico me perguntando se foi uma coisa natural mesmo, se foram eles que pensassem, é, realmente, a gente tava errado sobre isso, vamos mudar o nosso entendimento. Ou se não foi alguém, olha só aqui, tá vendo essas mensagens aqui, ó? Vai tudo pra imprensa se você não mudar o seu posicionamento. E, com isso, conseguiram segurar esses ministros. E, até agora, de tempos em tempos, eles falam, olha só, eu quero fuder o Collor de Mello, porque o Collor de Mello era meu inimigo político aqui em Alagoas, então eu quero ferrar ele. Dá teu jeito aí, senão vai vazar coisa pra imprensa. E aí, eles conseguem esse tipo de situação. Eu, sinceramente, fico me perguntando se não é isso. O que que tá acontecendo ali por trás pra ter esse movimento tão grande nesse sentido ali, né? Enfim, vamos aguardar. É o que eu falo pra vocês. Eu não vou defender Collor de Mello. Pra mim, esse cara é um crápula, merece tudo o que acontece com ele. Mas, que tem coisa estranha aí, eu acho que tem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.